Salve pessoal, sejam bem-vindos ao Curtos Jogos, eu sou o Thiago Coesia e no vídeo de hoje mais uma análise do nosso Ralph Heroes de aniversário Tá curioso, então bora pra esse vídeo E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, apesar de eu ter passado mal o final de semana toda Mas não vem o caso, não é o tema desse vídeo Antes de eu falar pra vocês aqui sobre esse Ralph Heroes que vai ser também polêmico Deixa eu dar alguns avisos muito rápidos Primeiro deles, importantíssimo, muito importante Hoje no canal vai sair um vídeo adicional, não é de Samanas, tá? Mas é um vídeo muitíssimo importante É importante, confia no CJ Quem CJ avisa amigo é ou amigo CJ avisa aqui do amigo, alguma coisa assim Então assiste esse vídeo, fica dando F5 no canal Que eu aposto com você que vai valer a pena pra caramba Pode parecer uma propaganda disfarçada, mas não é É um vídeo bem sincero e eu acho que eu vou ajudar muita gente O segundo aviso Amanhã, muito provavelmente, eu vou fazer um vídeo especial de Samanas War Provavelmente vai ser um dos vídeos mais importantes que eu vou gravar aí Pelo menos nos últimos 5, 6 anos É um vídeo que vai ser Rapazes, eu não sei se ele sai amanhã Porque é um vídeo que eu vou gravar com muito cuidadinho, tá? Mas vai ser um vídeo, eu acho que vocês vão entender E é realmente um vídeo muito, mas muito importante mesmo Então, esses são dois avisos O terceiro aviso, que agora é sobre esse vídeo Eu dou um minutinho aí pra vocês me xingarem sobre esse vídeo Pode xingar, pode xingar, pode xingar Porque eu não vou falar pra vocês o que vocês querem ouvir nesse vídeo, não E o que eu vou falar é o seguinte Sempre digo, escolha LD, pode ser bufado Blá, 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 balança e pet Mas vamos lá Primeiro boneco, LD, esta Nine Tails aqui Que é o boneco que eu tenho uma raiva tremenda Por quê? Eu não vou explicar muito bem o boneco Porque nem vale a pena Mas basicamente, ela tem aqui uma terceira skill Que ela fica se revivendo, se curando na verdade 100% e fica estacando ataque, dano Então, no final das contas, você lê essa skill aqui E pensa, rapaz, esse boneco é imortal Até porque ela tem uma segunda skill aqui Que ela tem um dreno de HP E uma líder de ataque pra luz Aí você pensa, cara, um boneco que numa terceira skill Se cura 100% vai ficando imortal Se cura na segunda Na primeira também ela se coloca marca e tudo mais E vai dar danos cabulosos Esse é um boneco que eu tenho bastante experiência E por isso eu não vou explicar muito Eu já tentei usar esse boneco em tudo quanto foi lugar nesse jogo GVGPV Tentei montar ela em alguns times que na minha cabeça fazia sentido Que ia só lá labirinto E que decepção, irmãos do céu É um boneco que eu tenho uma coleção Antes de Ralph Heales eu tinha uma coleção Eu tenho uns 3 bonecos desse montado Já runei de tudo quanto é jeito Simplesmente Isso não serve pra nada Não vou dizer que não serve pra nada É um boneco assim que numa Season 4 estrelas Às vezes você surpreende o seu inimigo Eu já brinquei com ela em RTA e tudo mais Eu consegui já fazê-la só lá Algumas composições Mas olha só A menos que no futuro ela leve um buff realmente bom Ela tem status base muito ruins O multiplicador que parece ser bom No final das contas ele não é tão bom Ele não bate tanto, tanto assim Ele vai bater numa RTA Porque vai destacar ataque ali Até uma Rai ele vai dar dano num final de RTA Sim, ela consegue solar um time Com alguns outros bonecos ali Numa RTA e tudo mais Como eu sempre digo nesses vídeos Eu não sei se tem algum maluco Em guilda de torneio Que tem alguma defesa muito específica Que utilize um boneco como esse Não sei se ele participa de lá Caso ele participa Talvez ele pode ser meta lá Eu não conheço esse meta aí da Groenlândia Mas a coisa que ela tem de legal É uma líder global de ataque de luz de 40% Então você tem um boneco aí Que é um núcleo muito forte de luz Para um ataque muito específico Como por exemplo O Ryu de luz Você pode utilizar uma líder dessa daqui Para um clivezinho Mas fora isso O boneco sinceramente é uma bosta Samurai de escuridão Samurai sempre me lembra Sloth Me lembra Sloth Aí meu dia já não começa tão bem Porque toda sumonada que vem um Samurai E acaba flopando É mais um boneco Que tem sua utilidade Extremamente limitada Basicamente Esse boneco ele faz muita coisa Ele já foi bufado Teve uma época aí que ele foi bufado Todos os Samurais foram Eles Por sei lá Umas duas semanas Eles foram a classe mais OP do jogo Mas durou muito pouco Durou muito, muito pouco Se eles tivessem continuado com o buff Lá que eles tiveram Nossa Eu ia falar assim Pega isso daqui sem medo Mas vamos lá Diferente da de luz O Sige Ele é interessantinho Mas só pra uma coisa que ele realmente é útil Olha que situação específica A utilidade dele é pra quem faz rush de arena E vai enfrentar uma defesa que é full mob de luz Se não existir esta condição Você provavelmente não vai utilizar esse boneco Ele não tem um kit ruim Mesmo fora essa condição De você enfrentar mob de luz Só que No geral Se você tá nesse nível de jogo E vai fazer esse tipo de ataque Você vai ter outros bonecos Que vão fazer o serviço melhor Então A menos que Novamente Rush de arena Aquele que você vai fazer de madrugada Você pegou o cara lá Full LD Full luz Não LD Full luz Ou os principais bonecos Sendo de luz Na defesa Aí sim Ele é muito bom Caso contrário Você não vai usar Para nada Você pode usar Em ataque de GVG Obviamente Como eu disse Ele é um atacante Com kit interessante Mas ele se sobressai Quando do outro lado Tem mob de luz Então Se não tiver mob de luz Ele ainda vai funcionar Como um atacante Interessante Mas Como eu disse Normalmente Você vai ter Algum outro boneco Que vai fazer A função Bem melhor Esse bonequinho É outro boneco Que Rapaz Serve pra nada Nem Acho que não dá Nem pra lavar o chão Aí da casa Nem pra combo Nem pra nada Tem gente Já que tenta Utilizar lá na besta De água De gelo Mas tem opções melhores As de água São melhores Do que as de vento Na besta de água Novamente Não sei se pode ser Algum meta Em defesa competitiva Porque eu não conheço O meta Do pessoal De torneio Porque muitas vezes O pessoal de torneio Utiliza umas combinações Alguns bonecos Que só funcionam Naquele universo lá Então Eu condeno um boneco E ele é meta Mas assim No restante do jogo Esse boneco Não serve Pra coisíssima Nenhuma Esse aqui Utilidade zero Dentro do jogo Só skill up Pra de água E pra de fogo Olha Malakinha Malakinha É um bomber Legal É um bomber Que você pode utilizar De last pick Em RTA Apesar de que Na maioria das vezes O bomber Que o pessoal Usa de last pick De RTA É o Cian Não ele Mas ele também É uma boa opção Ele é um bomber Bom Eu uso muito ele Pra atacar em GVG Tá Mas Não que eu precisaria Ter um Como eu tenho Então eu acabo Utilizando Ele é um bomber Com bastante debuff Ficar na terceira Então É aquele boneco Que caso você não Clive com bomba Em primeiro turno Ele continua Ainda sendo útil Durante a partida Ele tem um kit Bacana Assim Não é muito suficiente Pra ser Uma escolha De Ralf Heroes E tudo isso Eu disse Para a gente Chegar aqui É aí que é o Que é o momento Que Bom Vai lá Xingos CJ Pode falar Pode falar Mas meus queridos Meu canal Tá mais focado Aí para o pessoal Que é Entre early Mid game A gente Fez recentemente Ralf Heroes Da Abigail Onde eu fiz a recomendação Pega Abigail Porque em breve Porque em breve Vem uma Asta Obviamente Caso você não Tenha E bom Se você Não tinha Abigail E a Asta Pegou Abigail Agora Você simplesmente Monta seu time De Nekorabismo Acabou Ainda mais Que recentemente Nesse último Balance Pet Foi Buffada Que já Estava boa Nem precisava De mais Buff Foi mais Buffada Ficou muito melhor E basicamente Você tendo Abigail Tendo A Asta O resto do time É todo fácil De conseguir Nem precisa De Xamã Na verdade Eu nem tenho usado Xamã Para esse tipo De time É um time rápido Muito safe Abaixo de um minuto Quando você tem Umas uninhas Bacanas Taxa de falha Quase inexistente Quando está Bem montadinho E bom A Asta Ela tem essa Grande função Para você Fazer o seu Nekorabismo É onde Ela é mais Importante Só que Este boneco Não tem Somente Esse uso Não Eu uso Ela em quase Tudo No labirinto Principalmente Na fase De limite De tempo Ela é Incrivelmente Boa Lá Uso No slime Lá Também Para rushar Às vezes Eu uso Ela até Em toa Para dar Aquele rush Subir Mais rápido Porque ela Está sempre Batendo em Área E tudo Mais Às vezes Um ícaro Zinho Ali Puxando É um boneco Que também Eu utilizo Para times De raid Solo Então No PVE Aonde Aonde Enquanto 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 Se tivesse Uma Asta Nunca Perderia Esse Triple S Um boneco Que também Serve Para besta De vento Que muita Gente Tem dificuldade De manter Lá Um Centro Triple S Também Besta De escuridão Ela encaixa Muito bem É um boneco Maravilhoso É um elemental Então Você Que é Jogador De Samuel Zuo Vai ter que Fazer a escolha Vai querer Um boneco Que vai Resolver Seu PVE Hoje Ou Você vai Na aposta De dois bonecos Que você vai Colocar no baú E esperar Um buff Obviamente Eu sempre digo Em prioridade A gente Pega um LD Porque a gente Nunca sabe Quando é Bufado E pode Virar um Meta Mas O que Que você Quer O certo Ou O duvidoso Se você É o cara Que joga No tigrinho Pega Essa daqui Ou pega Esse daqui E espera Seu tigrinho Procar Para ele Ser bufado No balance Pet Agora Se você É o cara Que tem Investimento Seguro Em CDI CDB Com A Val Lá Do banco Central Tudo mais Se o banco Quebrar E tudo mais Você vai De astra Se você Não tiver Astrazinha É a melhor Opção Para hoje Desse Ralph Heroes Mas Novamente Pode me xingar LD Pode ser Bufado E pode ser Que no próximo Balance Patch Patch Um desses Dois Aqui Verem Bonecos Monstros E vocês Vão Novamente Me xingar Por xingar Ou não Xingar Já recomendo Que vocês Peguem Pelo menos O boneco Que vai Alavancar Seu PV Mas Então É isso Meus Amigos Esse Aqui É O Vídeozinho De Hoje Trazendo Para Vocês Mais Essa Análise Do Nosso Querido How Of Heroes De Aniversário Espero Que vocês Façam A melhor Escolha Para Conta De Vocês Seja Fazendo Uma Aposta Em Algum LD Ou Tentando Salvar Seu PVE Caso Ele Não Esteja Totalmente Completo E Posso Montar Um Time Como Esse Aqui Lembrando Esse Xamã Aqui É Substituível Tendo A Astra E Abigail Esse Xamã Ele Pode Sair Tranquilamente Daqui Mas Eu Quero Saber Qual Foi E Qual Vai Ser A Escolha De Vocês Lembrando Hoje Ainda Tem Mais Um Vídeo No Canal Esse Vídeo Em Questão É Bem Interessante Bem Importante Eu Acho Que Eu Vou E Amanhã Ou Talvez Depois Da Manhã Teremos Um Vídeo Bem Diferente De Sámanes Bem Especial Para Vocês Mas É Claro Se Você Gostou Deste Vídeo Isso Daqui Foi Útil Para Você Deixe Comentário Like Favorito E Compartilha Com Seus Amigos Que